Nós estamos aqui a batalhada de uma luz, que é um novo projeto que eu tenho e isso é um bom serviço com essa formação. Esse é o meu estúdio, meu camarada Henrique Maia, meu trabalho, e Alex Loco, da bateria. Certo, joga o quê? Aqui, Loco, joga? E seus dogs me maquidou. Estou e seus dogs me maquidou. Fado de amor com você Quero odiescete ao ouvido ... Eu amo um dia ao meu Fado de amor com você Rápida, Rápida, Rápida Rápida, Rápida, Rápida Amém. 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 Amém.